Sabe por que tá tudo animado assim? Porque o programa de hoje é sobre praia. É um programa colorido, ensolarado. Você gosta de praia? Muito. Me amarro. Você vai sempre? Por sempre. Meu noivo pega onda, então... Ah, é surfista. Não gosto só da minha cabeça, dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça e ir pra praia? Por quê? Por causa do sol? Isso. Mas eu então morro na praia, né? Sem cabelo nenhum. Uma das coisas que fazem com que a praia seja um lugar incrível é o fato de ela ser democrática, ser um espaço que todo mundo pode fazer o que quiser, pode entrar, não precisa pagar, não pode consumir, se não quiser consumir, não consome, porque a praia é de todo mundo, porque a praia não é de ninguém. Não é ótimo? Alô? É da Sociedade Protetora dos Animais, meu sonho? Eu tô ligando pra falar com relação a uma baleia que eu achei encalhada aqui na Praia do Leblon quando eu vim aqui caminhar. Ah! Ah! Diz... É o... Diz que é filhote. Tá dizendo que é filhote, mas é imensa. Passa o quê? Só um minuto. Joga água! Joga água nela, encharca! Ah! Não! Não, não vou devolver pra água, não. De jeito nenhum. Vou fazer negócio com essa baleia. Você não tem o telefone daquele seu ou outro, não? Aquele parque? Ah! Não tem, não? Olha, então... Tá! Não, eu vou tentar ligar pra lá. Se eles não quiserem, eu vou acabar fazendo outra coisa que botar pra bater. Vou acabar botando pra bater, que isso aí faz um óleo maravilhoso. Tá? Deixa eu desligar aqui. Tchau! Para de jogar água. Botar pra bater. Para! Deixa ela sozinha. Isso aí vai ressecar e vai morrer sozinha com esse sol. Ai! 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 Ai, que horror! Deus me livre, gente. Imagina se eu vou fazer joga e correr em praia. Se eu quiser correr, eu boto uma esteira aqui dentro da minha casa e corro no ar-condicionado. E dane-se a camada de ozônio, a universa, esbaleia o planeta. Dane-se ter nada com isso. Imagina se eu vou à praia. Praia coisa de pobre. Eu tô com raiva desse negócio de praia. Se eu não vou à praia desde 78, gente. Porque essa praia não tem nenhuma pessoa aqui daqui do Lebon. Você descer, só vem gente de fora. Não vem daqui mesmo que paga o IPTU. Daqui não tem. Então, não vou. Não me misture. Eu acho que tinha que murar, inclusive, a praia. Gradiar a praia toda e só deixar entrar quem paga o IPTU daqui. Vou até dar uma ideia pra prefeitura. Fazer isso. Murar e só deixar entrar quem é daqui. Quem for ruim, eu entra. Alô? Felipe? Você tá onde, cara? Eu tô... Eu tô perto do mar. Ah, mas perto do mar, você até aí, você não me disse nada, né? Porque a praia inteira tá perto do mar, né? O objetivo de via praia é esse, né? É aproximação com a água, né? E o mar é muito vasto. Tem até poesia sobre a vastidão que o mar é, né? Então, até aí, você não me disse nada. Eu tô precisando de uma referência mais exata. Você não tem uma bússola aí, não, querido? Eu tô do lado de uma barraca vermelha. Mas aí, barraca vermelha, você também não me disse nada, né? Porque a praia, eu sou daltônico. Essa referência pra mim é ruim. Peraí, eu acho que eu tô te vendo. Eu tô... Cê tá de blusa azul. Peraí, ó. Eu tô assinando aqui, ó. Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou ficar aqui, não, cara. Eu não vou ficar aqui, não. Depois a gente marca uma caipirinha, um carteado, uma coisa qualquer... Chega. Desliguei na cara, que aí ele não insiste. Não dá, gente. A pessoa pra vir em praia hoje em dia, no Rio de Janeiro, no verão que tá, ela tem que ter toda uma coragem, uma desenvoltura, um espírito de aventura que eu não tenho. Eu vou chegar em casa agora, vou alugar logo azul, que aí eu mantenho esse espírito da praia, mas em casa no ar condicionado. Pra mim fica melhor assim. Cê sabe que você morar em frente à praia e não vir à praia, nego te cobra isso, né? Nego já acha esquisito, né? Como é que é essa coisa do cobrado, Guto? Não, porque eu também me sinto assim, sabia? É totalmente cobrado. Nego acha que você mora perto da praia e você não vem à praia por quê? Porque nego começa o questionamento. Porque você é barango. Primeira coisa que nego pensa. Não, mas você é barango, Guto. Mas ninguém diz, Rita. Diz sim. Claro que não, Rita. Eu boto uma camisa como se fosse uma cirurgia plástica. Isso aqui ninguém vê que eu sou barango. Entendi. Você realmente chegando na praia pode chocar, né, Guto? Aí? Por que você veio à praia, então? Porque eu queria pegar um sol, gente, pra chegar segunda-feira no trabalho e emplacar uma imagem de queimadão, de surfistão. Ah, então tá ótimo. Não tá ótimo, não. Porque eu sou todo errado. Se eu passar protetor, eu não queimo, entendeu? Aí eu não consigo emplacar essa imagem. Se eu não passar protetor, eu queimo pra cacete, chamadura de terceiro grau. Mas se você passar protetor, a gente monta uma foto aqui na praia, entendeu? Aí prova que você veio. Tá maluca, Rita? Maluca o quê? Rita, a foto é pra uma pessoa que é muito forte, que tem um corpo maravilhoso, que a pessoa abre fingindo que tá pegando a paisagem, mas na verdade é pra mostrar o corpo dela. Agora pra mim, que eu não tenho corpo, eu vou ter que fechar meu limite daqui pra aqui, ó. E se eu fechar a foto aqui, ó, fica ruim. Não, Guto, você se garante no close? Eu me garanto no close. Não que eu não me garanto porque meu nariz é meio grande, entendeu? Seu nariz é grande mesmo. E o que que é, Guto? Era uma brincadeira, não é verdade isso? Ah, Rita... Vou na água. Não vou na água, não. É, por quê? Tá maluca, Rita? Você tá com o corpo, tá com estrutura pra ir sendo vista de costas até a água e depois na volta? Ai, meu Deus, eu disse que era pra gente pegar uma barraca mais perto do mar, né, Guto? Eu falei pra vocês de não vir à praia, tá vendo? Droga! Eu sou uma grita assim. Ai... Você mora na Penha? Moro na Penha. Ó, a Vinha Praia é perrengue. Não, tem algum dia aqui com a Mercedes. É um só, é um... Eu até mostrei pra circular, entendeu? Tá certo. Você mora onde? Eu moro em Vila Valkyrie. Como é que você vai à praia? Eu vou de bicicleta. De bicicleta? É longe, não é? Não faço mais ou menos cinquenta minutos, uma hora de bicicleta. Chega só o cotoco na praia, né? O tronco. Como é que você vai na praia? Você mora em Caxias? É que eu pego o ônibular, né? Mas demora muito? Não, é rapidinho. Pego o ônibular e pego o barra da Tijuca... Eu chego na praia. O quê? Daqui a umas quatro horas, tá na praia? O quatro horas não, duas horas só. Porra, eu tô encucado aqui com esse negócio da praia... Essa protetora aqui, ó. Eu sou rato de praia, né? Uma coisa que eu sou é rato de praia. Eu vou à praia toda semana. Toda semana eu vou lá e pego um pouquinho de sol. Eu gosto de sol, gosto de praia, porque praia é um lugar relaxado. Você senta, você curte a praia, curte as mulherzinhas da praia. Entendeu? E eu sou um cara que gosta de mel. Hoje a minha estratégia é a seguinte, é pegar sol na perna e na camisa pra chegar na noitada já, ó. Chegar com as garotinhas. E aí eu tampo o quê? Eu tampo o pé e tampo a cabeça, que dizem que aqui é a orelha, que é o lugar que ninguém dá confiança, é o lugar que mais pega pesado no sol, né? E o pé também. Então hoje eu tô caprichando no pé, né? Porque o pé é o que se você der uma merda no meu pé, mas eu como. Porque o pé é o que eu ando, né? É o que me leva pros lugares, né? É o pé. Então hoje eu capricho no pé e capricho na cabeça. Isso aqui agora não tem como pegar sol. Aqui eu deixo. Porque eu chego na praia, ó... Fico só filmando as mulheres. Elas vão pra sol e eu vou... Vai jogar negra na mão, idiota! Porra! Nossa, gente, praia pra mim tem que ser, sabe onde? É de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é meio-dia, no meio da semana. Que aí talvez lá em Fernando de Noronha eu consiga me divertir. Porque aqui no Rio de Janeiro não dá, não. Porra! Ainda na linha da irritação sobre ser humano, praia e eu no meio, né? A segunda coisa que me irrita é gente que se diverte na praia. Hum... Não tô aguentando a felicidade desse cara diante desse sol. Tá me dando um negócio que tô com vontade de acabar com esse jogo. Acabar com esse jogo... Tá aqui. A terceira coisa que me irrita na praia é a coisa do corpo. Eu sempre tenho dificuldade em revelar o meu, mas eu tenho uma tática maravilhosa que eu vou dar pra vocês. Quer ver? Roda aí. Assim que eu chego na praia, eu procuro a pessoa mais gorda da praia e sento do lado, que aí no contraste eu sou mágoa. O chato é que essa dica não é tão fácil assim não. Que depois que se acha pessoa gorda, tem todo um processo de se aproximar dela, fazer amizade com ela. Bom, bom, ó. Tudo bom? Tudo bom? Qual é seu nome? É Thiago. Thiago. Grande Thiago. Cai na água não, Thiago? Na água? Vamos lá na água comigo rapidinho. Pode ser, pode ser. Me ajuda, me ajuda. Bora, vem. Bora na água. Você vem à praia direto e não tem problema nenhum com o corpo ou nada? Não, não. Não deixo de vir à praia por causa do corpo. Não, não. Mas tento melhorar. Você não, porque você é linda. Não dá pra perguntar pra pessoa bonita se ela tem algum problema com praia, entendeu? Peguei uma pessoa mais prejudicada, né? Gente, acho que eu passei um pouquinho do ponto agora. Eu peguei muito sol na praia, porque eu tenho um casamento, é sábado. Aí eu queria ficar bem queimada hoje pra ir desbotando ao longo da semana. Pra ir num degradê, né? Agora não posso sair de casa, né? Que eu tô com medo de ser desconvidada. Deixa eu ir, gente, que eu vou tomar um boizinho agora que eu conheci um carinha na praia. Que tá na mesma vibe que eu. Tá na mesma tonalidade. Vou soltar o cabelo e tudo pra ele. Essa empolgação com a praia, isso é uma coisa de hoje em dia. Antigamente não tinha isso não, empolgação com praia. Fica fona. Gente, esse negócio de praia pra mim não funciona. Porque se eu pegar uma cor nessa pele aqui, ó, eu parto uma plebé em um segundo. Não tem como. Aqui quem tem queimado, quem tem cor na pele é quem pega sol, quem trabalha, lavoura. Entendeu? A gente não, a gente tem sangue azul, a gente é branco. Já vocês não, né? Já vocês, quem tem dinheiro é quem tem a cor, né? Que a pessoa tem o quê? Tem uma casa em Búzios, tem um iate em Angra, né? Vai pro Centro P, que é aqui perto de casa, que pra vocês tem graça, pra mim não tem, que é quintal de casa. Muito melhor, né, gente? Muito melhor. Eu preferi ir pra praia também, botar um biquíni pra praia. Porque aqui não tem biquíni também, né? Aqui não tem biquíni, não tem nada. Aqui se eu tirar essa roupa aqui, eu sou vela. Mesma cor. Decadente. Tem uma marca, tem um degradê. Nada. Decadente.